Agora eu vou pintar os cabelinhos dele em cima, colocar aqui um acriouro, um pouquinho de branco aqui, peguei errado e vou pintar os cabelinhos para a gente poder conseguir fazer o cabelinho bem certinho. Agora eu vou pintar os cabelinhos. Um pouquinho do rosto quando a gente vai fazer mais cabelinhos. Um pouquinho do rosto. Só um pouquinho, tá vendo gente? Não é muito, mas já é o suficiente. A gente põe um pouquinho de branco também para poder dar uma claridade. Olha aí gente, essa é a nossa pintura dessa semana. Espero que gostem. Desculpe os contratempos, tá? Meu celular realmente está bugando o tempo todo. Preciso de outro celular, mas ainda não deu para comprar. 5T eu vou comprar, tá? E é isso a nossa pintura dessa semana. Espero que gostem. Fique com Deus. Um número 6 de arras. Um número de frases que